Você sabe que para onde vai os seus pensamentos, também vai a sua vida. Para onde os seus pensamentos vão, melhor dizendo, também vai a sua vida. Se os seus pensamentos orientados pela palavra desse mundo, eles vão levá-lo para esse mundo, para o fim deste mundo, para o mundo de sofrimento e dor. Mas, se as palavras que vêm de Deus conduzem os nossos pensamentos, então, nossa vida vai de acordo com esses pensamentos. Nós seguimos esses pensamentos. Consequentemente, nós vamos usufruir os frutos dessa inteligência. Porque a fé, meu amigo, nada tem a ver com o sentimento, a fé tem a ver com a inteligência. Apenas com a inteligência. Se você usa a fé inteligente, você vai tomar posse das promessas de Deus com inteligência e, obviamente, vai ser por toda a eternidade. Agora, se você usa a fé com sentimentos, se você usa a fé voltada para ou de acordo com os pensamentos desse mundo, então, a sua vida vai ser sofrida e ninguém vai poder fazer nada por você. Mas o princípio da sua vida é o princípio de Deus. Deus ouve a palavra dele, dá ouvidos a palavra dele. E eu posso falar isso para você. Eu não estou sendo um, digamos assim, filósofo apenas emitindo pensamentos, palavras. Não, eu posso falar o que eu estou falando porque eu tive experiências com Deus. E você sabe das minhas experiências, você conhece a minha vida. Acho que não há quem não saiba da minha vida. A minha vida foi exposta, ou tem sido exposta ao longo de quase três décadas. Quase 30 anos a minha vida vem sendo exposta para toda a humanidade. Ora, mesmo assim, mesmo sendo exposta, criticada, censurada, apedrejada, perseguida, injustiçada, aprisionada, mesmo enfrentando o mundo inteiro e o inferno, nós estamos aqui. Nós estamos vivos. Graças a quê? A Deus. Mas, que Deus é esse? O Deus da Bíblia. A palavra que no princípio estava com Deus. A palavra que era Deus. Essa palavra caiu como uma luva dentro de mim. Eu absorvi essa palavra. Eu bebi dessa palavra. Eu coloquei em prática essa palavra. Há 51 anos que eu venho fazendo isso. Então, todos os meus complexos de inferioridade, todos os meus traumas, todas as minhas frustrações, toda a minha vida mesquinha, medíocre, vivida, até o conhecimento da palavra de Deus, foi dissipada por conta da própria palavra, que é o Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus me lavou, me purificou, me salvou, me libertou. Mas, por quê? Porque eu aceitei a palavra. Eu fui como a boa terra que recebeu a boa semente. E essa deu fruto a 30, 60, a 100 por um. Por quê? Porque ouvi e coloquei em prática essa palavra. Quer dizer, não foi uma adesão a uma religião, a uma igreja, a um homem. Não. Eu coloquei a minha vida sobre a palavra viva de Deus. Palavra essa que veio transformar a minha vida e criar tudo aquilo que foi criado através da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu coloquei a minha vida sobre a palavra viva de Deus.